Música Hoje nós estamos vivendo um divisor de água, nós estamos dando um passo a frente para a melhoria da qualidade do nosso cacau. Eu acho que é um... É o Broma! Nós hoje produzimos metade da produtividade do cacau africano. Em relação ao Pará, nós produzimos um terço. O que eu, como produtor de cacau, de chocolate ou dos dois, posso fazer para melhorar o meu negócio e para melhorar a cadeia? Nós entramos numa era de uma nova cacauicultura, novos conceitos, novas tecnologias, novas pessoas que estão entrando no negócio. A região que tem a maior tecnologia de cacau no mundo. Esse mercado do cacau fino é um mercado pequeno e muito competitivo. Qualquer detalhe faz a diferença. Agora, dando continuidade com o painel de cacau bulking para o cacau prêmio, fazendo a diferença, vamos ouvir Elton Gutzitz. Boa noite, pessoal, da comunidade teobrâmica e do cacau, do chocolate, enfim. Antes de tudo, eu quero agradecer vocês sempre pelo espírito caloroso que vocês interagem com a gente do Pará e de outros estados. Isso é sempre muito bacana, porque quando a gente começou realmente a buscar e sair da nossa zona de conforto, a gente ficou um pouquinho intimidado de estar sempre interagindo com gigantes, pessoas que a gente sempre ouvia falar. O seu João Tavares, a Cláudia Sá, o pessoal que já está fazendo há mais tempo. Mas, enfim, ainda bem que eles já fizeram a apresentação técnica antes de eu, porque, sinceramente, é a primeira vez que eu tento fazer alguma coisa do tipo. Então, eu vou ser mais breve e eu vou falar mais no sentido de qual foi a minha jornada. Então, ele vai passar algumas fotos aqui do nosso Instagram. Ali tem o pessoal na roça de cacau. Basicamente, a gente tem os híbridos, que a CEPLAC fez, distribuiu lá no Pará, através do Banco Germoplasma de Medicilândia. E, por muito tempo, falaram que o cacau, lá do Pará e da Amazônia, era considerado refugio, pela dificuldade em se selecionar os varietais dos blends, né? Poder fazer uma coisa, um blend harmonioso, que seria realmente um cacau fino. Então, por quase cinco décadas, a gente foi taxado como cacau de refugio. Em pouco tempo, a gente percebeu que não era o caso. A gente resolveu encarar esse desafio. Não foi fácil, a gente sabe que não é fácil. Algumas pessoas aparentam, gostam de manter a aparência de que tem essa facilidade, mas nada é fácil no cacau. E a gente passou uns quatro anos realmente tentando, errando, sobrefermentando, não fermentando o suficiente, até realmente, a partir do meio do ano passado, realmente, quando a gente começou a viajar mais, vim aqui na Bahia, a gente foi no SIC, a gente visitou várias fazendas, a gente foi realmente observando a fundo a visão de outras pessoas sobre a fermentação, que não era simplesmente uma questão de abrir galerias, de fermentar o máximo possível, como alguns técnicos foram lá e falaram para a gente. A gente precisava fazer, inclusive, foi uma inspiração aqui, ano passado, eu estava vendo a palestra da Madame Chocolat, e ela estava falando que um bom chocolate é uma sinfonia. E isso, eu já tinha pensado sobre isso, mas naquele momento, naquela situação, naquele timing, bateu a ficha. Caramba, é uma sinfonia, eu tenho que me preocupar com o sabor. Então, a gente, enfim, encarou esse desafio, a gente participou do concurso nacional de qualidade, do SIC, e a gente foi premiado em primeiro e segundo lugar na categoria Blend, e realmente a gente não esperava isso, e agora o desafio realmente é se manter competitivo, porque a competição sempre cresce, e a gente gosta disso, porque, principalmente, não é em relação, poxa, a gente ganhou, a gente tem o melhor cacau do Pará, muito pelo contrário, tem gente com muito potencial lá. E eu quero mostrar para os meus conterrâneos e pessoas de outras regiões do Brasil que eles podem também fazer um cacau de excelente qualidade, e eventualmente fazer um chocolate, e realmente atingir um propósito dentro dessa cadeia produtiva. porque esse aqui é o nosso agrônomo, Luiz Piacentini, ele foi uma peça fundamental nessa jornada. Vocês sigam a gente no Instagram, por favor, panoramacacau. Bom evento, boas palestras, e que a gente continue aprendendo, disseminando conhecimento e formando parcerias, porque o maior potencial de um evento desse é que a gente pode construir pontes, firmar parcerias, e pessoas da Bahia podem vislumbrar investimentos no Pará, vice-versa, e a gente pode realmente pensar em coisas que... principalmente criar coisas que a gente nunca imaginava antes. Então, obrigado, gente. A gente está vendo a oportunidade de, por exemplo, compartilhar o nosso conhecimento, e inspirar através do que a gente já vai fazendo, e mostrar para outras pessoas também se engajarem em fazer, e eu acho que esse é o caminho para a gente fortalecer essa união aí, para a gente correr e ver que esse caminho não é fácil. em cada propriedade tem sua particularidade, mas tem um, vamos falar assim, um fiozinho ali que une, que é justamente o cacau e suas práticas para falar em qualidade, tratos culturais, produtividade. E aquela frase que você cunhou, e é que é sua, né, agora? O cacau é... Simples, mas não é fácil. A princípio é simples, mas você vai começando a fazer, e realmente demanda a sua alma, demanda a sua existência, para poder fazer acontecer. Eu acho que essa união é importante para a gente ter força, perante, politicamente falando, né, a gente ter voz. Sim. E eu acho que também essa união é importante para a gente ganhar tempo, porque nós ficamos muito para trás. O mundo evoluiu muito com relação ao cacau. Quando eles falam, acho que foi o Dário, né, que falou que... Não, a própria Cloé falou que a gente tinha a melhor tecnologia do mundo do cacau. Mas do que adianta a gente ter a melhor tecnologia do mundo do cacau, se a gente não está entre os melhores do mundo? O que eu sei, eu não aprendi sozinha. O que você sabe, você não aprendeu sozinha. O que você sabe, você também não aprendeu sozinha. Tem muita gente nesse mundo de cacau que foi responsável por tudo que eu disse hoje. Não foi só meu pai que está nessa cultura há mais de 60 anos, mas colegas de trabalho, né, que estão do meu lado, do que abriram a fazenda, que me mostraram. E hoje, eu acho que eu alcancei o conhecimento que eu alcancei, que eu acho que não é nada ainda do que eu posso ter, né, através da contribuição das outras pessoas. E eu me sinto na obrigação de contribuir de volta. É, fechou de volta de um bispo. Fantástico, fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Ó, gente, é isso aí. Vamos unir as pontes, né, e estreitar os laços. E o horizonte, ó, vai muito mais longe. Tem fim. Com certeza.